Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, não custa, rapaz, você entra no Google, ou você tá seguindo aqui a temporada Baby Frame, rapaz, Baby Frame é destinado aqui, tá começando a jogar Warframe, mas estamos no capítulo 85, não é nem assim, mas Baby Frame, já tá, já tá, o cara tá meio, é Baby Pro já daqui a pouco, tá, então é o seguinte, deixa o like, não custa nada, gente, já deixa o likezinho ali, ó, você que tá aparecendo na primeira vez aqui, gente, pega do lado do primeiro vídeo, Baby Frame 1, 2, 3, vai cair aqui, ó, no 85, Aperta o sininho ali, ó, vai ver, sempre que postar um vídeo vai aparecer a notificação e se inscreve no canal, não custa nada, é só dar um like, beleza? Hoje eu vou falar sobre Kit Guns, que seria Kit Guns, gente, bom, estamos aqui na Baby Frame, vamos ver quanto eu tô de horário aqui, né, vamos ver aqui no meu perfil, eu tô chegando já num bom patamar aqui do jogo, viu, ó, 346 horas, tá, gente, já tô aqui praticamente liberando todos os sindicatos, vamos pegar aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, do lado da maquininha aqui, ó, tá, então vamos ver, sindicato da nave, tudo máximo, beleza? Setos, o Quills e lá o próprio Setos no máximo, beleza? Fortuna, só patinha, tá vendo, ó, mais uns 4 dias eu já upo a patinha no máximo, então quer dizer, e mais aqui, mais, esse exemplo aí, tô preguiça, né, o skatezinho, ó, mais 4, 5 dias aqui, gente, né, então vou tá com tudo pronto aqui, uma semana, vai, uma semana, 3,50 horas, acabou, tá todos os sindicatos upados, tá, então assim, o que que é Kit Gun? Kit Gun, gente, pra quem não conhece, é uma, é uma pistola, tá, lembra que eu fiz um vídeo sobre a Azal, né, então a Azal também é uma arma que você cria, tá, então Kit Gun, ela vai cair, ó, onde? Vai cair aqui, ó, tá, vai ser uma arma, uma arma secundária, tá, o que a gente vai fazer? Utilizar ela, de alguma maneira, e criar, tá, isso, calado, bacaninha, tá, então assim, acompanha aqui, ó, então assim, gente, pra você criar, lembra? Que vem bater na mesma tecla, gente, upa fortuna, upa sexo, mas depois que você upar fortuna e sexo, gente, é o seguinte, ó, vamos aqui, ó, tá vendo aqui, infortuna, tá, eu tenho que ter uma pontuação, tá, vendo aqui, ó, eu tenho 89 mil já de ponto, tá vendo, tô level 5, procura gastar os pontos, né, porque se eu encher aqui, ó, tá, até o máximo, 132, não vai como ter, como recuperar, vai ficar sempre 132, então vou aproveitar agora esses pontos, então, no máximo, e vamos fazer a nossa primeira Kit Gun, beleza? Onde faz Kit Gun? As visualinhas, ó, tem que vir aqui, ó, gente, ó, vamos lá, vou clicar aqui em navegação, tá, Você vai vir em fortuna, vamos aqui, ó, em fortuna, tá, aqui em Vênus, beleza? Aqui em fortuna, e vamos lá, comprar, eu não sei quanto vai demorar, mas assim, eu vou dar o primeiro início aqui, da construção das partes, e aí eu aproveito de trazer o vídeo também, em breve, sobre a build da Kit Gun, então, se você quiser fazer, tem uma Cat Moon também, que é legal, assim, eu prefiro fazer uma Tomb Figer, Tomb Finger, né, Tomb Finger, vamos ver lá como é o nome disso daqui, mas vocês vão acompanhar, Vou, tô aqui, né, vou apertar a ESC aqui, certo, viagem rápida, e vamos procurar aqui, ó, quem faz a Kit Gun, ó, tá vendo assim, ó, Rude, Rude, Zude, Rude, Zude, Construa, Compre Kit Guns, Troca e Modifica Kit Guns, beleza? Vamos lá, estamos aqui com ele, vamos ver a mercadoria, tem um especial do dia aqui, ó, Eu aconselho você gastar platina com, ó, tem até uma Kit Moon aqui, ó, tá, mas é muita platina, 130 platina é muita coisa, então, eu prefiro fazer, Então, vamos lá, pra fazer, lembra, precisa de pontuação, vamos lá, o que eu aconselho você fazer aqui a primeira, ó, toda a Kit Gun, ela tem os Arcanes, né, não tem pontuação pra comprar Arcanes agora, tá, Então, você tem a câmera, essa câmera aqui, gente, é ela que vai te dar maestria, tá, então, cada uma dessa que ele há, independente do que você vai colocar aqui como punho, como punho secundário, tá, Ela vai te dar a maestria, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou comprar essa aqui, ó, o diagrama dessa aqui, tá, beleza? Coça quente só de, 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 engasguei, de reputação, mais aí, olha, pede crédito, pede lama térmica, liga de ares, diz, ah, ax, dit, tá, então, no mais, tá, de boazinha aqui, ó, só aquela bobina aqui, pois eu vou precisar de mais, tá, comprei ela aqui, beleza? Então, agora, vamos pra cá, ó, pros punhos, qual que é o punho? O, esse aqui, ó, tremor, tá, deixa eu ver se eu marquei aqui, ó, no tremor, é o tremor que marquei aqui? É, o tremor, vamos ver a diferença do tremor aqui, ó, alto, vamos ver, na verdade, vamos ler primeiro, né, ó, câmeras, porque eu peguei o tome fight, ó, secundário, dispara projéteres de forma semi-automática, com alta precisão, e apresenta uma explosão durante o impacto, tá vendo, ó, dispara projéteres de forma automática, com alta precisão, tá, já isso aqui, ó, cat boom, muita gente joga com ela, ó, dispara projéteres de energia plasmática, ela parece com arcaplasma, tá, até o nome dela é meio assim, ó, plasmática, tá, só que assim, ela tem aquele dano, assim, mas ela não consegue atingir tão longe quanto uma tome fincher, tá, a cat boom tem um dano, também meio parecido, só que é muito dano ali, mais próximo, tá, essas duas aqui, ó, segure firme e aguente a alta cadência de tiro, é uma opção, eu não sei se vai ganhar muita peso aqui, e essa aqui, a gaze, fecha cortante com contínuo de pura energia, se fosse um aquele, sabe, a curva do cor, que você clica assim, vai causar aquele risco, tá, eu ainda prefiro isso aqui, ó, tá, porque a dispara projéteres de forma semi-automática, com alta precisão, beleza, então vamos ver aqui, ó, aqui temos de punho, os punhos, ó, segure firme e libere o inferno, apresenta alcance, isso aqui é nova, não é não, alcance e aumento de armas de feixe maior, cadência de tiro, eu acho que temos coisas novas aqui, gente, tá, eu não lembro isso aqui, deve ter vindo com atualização, temos essa, nossa, sei lá como se faz isso aqui, apresenta uma redução de dano, para fornecer uma alta cadência de tiro, hum, essa daqui, ó, segure firme e libere o inferno apresentado, alcance aumentado, ó, alcance aumentado para arma de feixes, tá, essas aqui, seria bacaninha para essa daqui, ó, tá vendo, ó, a gaze, tá vendo, ó, se pensar assim, ó, porque é feixe, né, esse aqui é de feixe, ó, esse gaze aqui, ó, tá, mas a gente não quer montar uma arma de gaze, de, ah, o que temos aqui, agora tem essa, este, mas os caras inventam os nomes, que é para quebrar a perda do pessoal, né, Isti... 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 Adislay... Islan... Isti... Isti... Adislan... Aiii... Rapaz, pareceu o nome de... É... Antônio Carlos... É... Ney... Dey Flauder... É um nome assim, tá? Vamos pegar Tremor... Vamos cortar a coisa... Olha lá... Alto dano... Acompanhado de um recuo profissional... Tá, ele dá aquele... Tum... Tum... Rapaz... Se dá alto dano... Tá... E... Também o recurso... Tem um bom recurso... Vamos comprar esse aqui, ó... Beleza... Vamos lá... Com os dois mil diagramas... Vamos comprar... Tá... Vamos agora para os punhos... Eu marquei aqui o punho... O punho... Rapaz... Tem uma coisa nova aqui... Tem Splash que eu usava... O punho... Será que vai mudar alguma coisa? Segure firme e libera o inferno... Hum... Vamos ver esse aqui... O... Love Tap... Love Tap... O punho... O punho da arma... Para o... Para o assino meticuloso... Apresenta uma baixa cadência de tiro... Baixo alcance... Para as armas de feixe... Além de dano aumentado... Hum... Não tem... Que vai me ajudar isso aqui... Isso aqui... É... Hum... 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 Muito maior cadência de tiro... Exceto para as armas de feixe... Vamos ver esse aqui... Acredito legal isso aqui... Humble... Vamos pegar um Humble aqui... Tá... E por último... Temos aqui ó... Carregadores... Hum... Aqui que eu... Eu marquei aqui ó... É o Splash gente... O Splash... O que ele vai dar aqui ó... Um carregador veloz... Com capacidade de munição reduzida... Mas ó... É um carregador veloz... você recarregar rapidinho, entendeu? Vamos ver que tem alguns aqui bacaninha que eu já usei uma vez. Um carregador com o máximo de chance de status e o mínimo de chance de crítica. Não, aí você quebra minhas pernas. Um carregador com alta cadência de capacidade, com o máximo de chance de status e mínimo de chance de status. Um carregador com o máximo de chance de crítica e mínimo de chance de status. Um carregador com o máximo de chance de crítica é, vamos ver aqui, carregador com a alta capacidade de munição. Esse aqui é legal, tá? Mas como eu montei com o Splash? Um carregador veloz. Vamos usar com o Splash, beleza? Estamos ali, show! Estou aqui com as quatro partes, né? Então vamos ver como ficou aqui, ó. Vamos ver. Vou até marcar aqui, ó. É o Splash, né? Splash. Não, o Slap, né? O Slap que eu recomendo para vocês usarem. Esse punho aqui, que é o Humble. Certo? Humble. Temos aqui os punhos primários. Eu peguei aqui o Tremor. E a Tomy Finder lá. Beleza? Então vamos testar aqui como ela ficaria. Ó, construí uma Kit Gun, vamos construir uma Kit Gun. Ué? Ah, aquele carregador é pra outra coisa, gente. Quer ver, ó? Será que eu posso mudar aqui, ó? Vamos pegar. Esse aqui eu vou ter construído, na verdade, né? Prévia. Certo. O punho. Lembra que eu falei pra vocês que tinha o Tremor? E aqui, ó, no carregador, gente, ó. Ah, eu vou utilizar mais opções. Porque a gente tem um carregador que ficaria usando a... Humble, humble. Foi isso, né? Eu peguei lá. Não, Splash, né? Que era antiga Splash. Vamos ver se vai mudar aqui, ó. É Splash. Eu achei legal. Tá vendo aqui, ó. Radiação, tá vendo? Ela é bruta, hein, gente? Sem nada, ó. Já veio com radiação, tá? A outra... Ué? Splat e Splash? Hum... Splat e Splash. Splat e Splash. Oh, 86. 86. Radiação, 39. Opa. 392 aqui. E qual que é essa aqui? Splash. Rapaz, eu acho que eu vou fazer 392. Tá vendo a mesma parecida, né? Splash. E tem o Humble, né? Hum... Interessante aqui, ó. Tem muito... Isso aqui muda muito na arma, hein? Humble. Aqui, ó. E tem essa aqui, ó. Rapaz, eu tô pensando em fazer outra arma. Ah, do 86. 86. Foi essa que eu montei, né? Ó. Vamos manter essa aqui, ó. Que era a Humble, na verdade. Tem umas coisas que deixaram em dúvida, gente. Mas a gente vai testar. Zip, zip e Splash. Que foi essa aqui que eu recomendo vocês usar. Tá? E essa aqui... Oh, tem umas coisinhas novinhas aqui que eu achei legal. Splash. Ah... Splash. Não precisa. Mas eu vou fazer... Eu tô pensando em fazer uma outra coisa aqui, gente. Ó, eu consigo você usar essa aqui, tá? A... Opa. A... Slap, certo? Usa essa Slap, gente. Mas eu vou fazer um teste aqui. Como eu já tenho na minha conta essa... Eu já tenho na minha conta essa aqui, Tigan. Beleza? E eu tô pensando em montar uma outra coisa um pouquinho diferente. Criador de alta capacidade, com chance de status aumentada, chance de status aumentada e chance crítica reduzida. Ah, tem esse porém aqui, ó. Hum... E essa aqui? É, vamos montar essa aqui mesmo, velho. Vai ser mais fácil, tá? Então, é o seguinte. Vamos lá construir, tá? Eu... O que... Como você vai pra construir, gente? Primeira coisa. Eu vou lá na minha forja, construir ela e vou upar, certo? Depois que eu vim upar ela, eu vou vir aqui voltar novamente pra cá. E tem assim, outro serviço, certo? Com ela upada, eu vou clicar aqui. Pra aprimorar. E aí, o que eu vou acontecer? Eu vou conseguir renomear ela. E ela tem um lance bacana, gente. Ó. Você vai ter isso aqui, gente. Ó. Que são os arcanes, tá? Exatamente. Armas, pistolinha, que é possível por os arcanes, tá? Então, eu vou fazer... Eu vou fazer isso aqui, lá na minha forja, tá? Vocês vão acompanhar. E quando eu tiver com a build montadinha, aí já upada ela, vai precisar de muitas formas. Eu venho aqui e mostro a build pra vocês construírem ela, tá? Gente, você tem toda liberdade de estar construindo outra, tá? Você pode também... Quem quiser, pode mostrar... Bom, a Catmunk também é uma arma legalzinha, tá? Mas aqui eu vou preferir fazer a Tomb Fincher, porque eu tô habituado com ela. Beleza, então vamos lá na minha forja, tá? E também ver se você tem recurso pra isso, né? Eu vou sair da infortuna e vou ver quanto tempo eu vou demorar pra construir, tá? Eu até posso depois nessa conta aqui, eu vou dar uma olhadinha nos carregadores que tem, tá? E assim, isso aqui é um tutorial pra você construir. E vou construir também uma Catmunk, tá? E como tem bastante ponto lá, eu vou construir a Catmunk e vou construir a Tomb Fincher, tá? Mas primeiro eu vou construir essa Tomb Fincher aqui, pra eu não me confundir. Porque eu já sou confuso, né? Vamos lá colocar... Não sei se o Kit Gun vai vir tudo aqui. Kit Gun... Não vem. Será que são modulares também? Modular? Vamos ver se é modular. É modular também, vamos lá. Tem a Tomb Fincher, né? Que eu coloquei lá. O Tremor, beleza. Tá aqui na minha cola. Construir. A Tomb Fincher tá aqui. A Slap também tá aqui. Slap, né? E faltava... São só essas três partes, né? Mas eu peguei algo a mais aqui. Isso aqui, ó. Segure firme e libera o inferno. Apresenta um alcance aumentado para armas de feixe. Uma alcance de tiro, exceto para as armas de feixe. Não vou construir ainda, tá? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma hora. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar... Vamos lá, eu vou lá na... Eu vou aproveitar fazer as duas. Eu vou lá na... Na... De novo. Vou fazer uma Cat Moon. Mas uma Cat Moon de uma maneira um pouco diferente, tá, gente? Vamos lá. Eu vou fazer uma Cat Moon também. Vamos fazer duas armas. Tanto a Cat Moon. Uma arma que eu gostei de fazer, tá? Opa. Aqui em Fortuna. E fazer essa Tomb Fincher. Vocês vão gostar. É uma arminha interessante. Só que eu preciso guardar dinheiro aqui para comprar os Arcanes, né? Eu tenho quanta reputação aqui? Eu preciso de 10 Arcanes, né? 10 Arcanes vai dar 100 mil. Putz, deixa a vida. Vamos pegar aqui, ó. Vou apertar ESC aqui. Viagem rápida. Vamos aqui no nosso Kit Gun. Vamos ver aqui primeiro, antes de comprar. Deixa eu ver só o meu caso aqui. Ah, os Arcanes que eu usava lá. Olha lá. Mas que eu tenho precisão em continuar. Não. O atraso de recarga e bateria é reduzido. Hum? O que isso aqui faz? Sem nível de atraso de recarga e bateria é reduzido. Não. Esse aqui não é muito bom, não. Acho que eu sei que era o melhor. Olha lá. Na morte para o Headshot, 25% de chances de um projeto emanar do alvo. É a procura pelas cabeças dos inimigos. Hum, ó. Tá vendo? Eu preciso aqui, ó. Vou comprar só pelo menos... 3. É, 3 eu consigo comprar aqui, ó. Tá? 30 mil. É, só para eu poder não ficar com pouco, tá? Beleza? Comprei esse Arcanes aqui. Vocês vão ver. Eu vou usar esse Arcanes aqui. Level 3. Tá? Na minha Kit Gun. E agora eu vou montar a Kit Moon. Vamos ver as mercadorias aqui. Vamos aqui começar pelas câmeras de novo. Vou comprar a Kit Moon. Tá? Olha lá. Disparam. Você vai ver aqui, ela tira um tiro. Bum. Bum. Tá? Só 500. Só compra isso aqui. Vamos ver aqui os punhos. Os punhos, gente. Deixa eu ver. Segure firme. Libera o inferno. Apresenta alcance aumentado para armas de feixe. Maior cadência de tiro. Exceto para as armas de feixe. Não. Apresenta uma redução de dano. Para que forneça alta capacidade de tiro. Maior controle de recuo. Não. O punho das armas é assassinado. Apresenta uma baixa cadência de tiro. Baixa alcance para armas de feixe. Além do dano aumentado com recuo proporcional. Na verdade, o tremor ainda continua bom. Alto dano acompanhado de uma recuo profissional. Vou ter que comprar mais um desses aqui, gente. Tá? Vamos ver se eu vou mudar aqui no punho secundário e carregadores. Punho secundário. Vamos ver se tem alguma coisa assim. O que falta a você em relação ao impacto é compensado com intensidade. Apresenta o máximo de termos de cadência de tiro. Máximo alcance de armas e feixes. Além do mínimo de dano. Lover tape. O punho das armas é assassinado particularmente. Apresenta uma má baixa cadência de tiro. Baixo alcance de armas de feixes. Além do dano aumentado. Ahn... Apresenta uma baixa cadência de tiro. É desse tipo tipo... Pum! Pum! Como eu posso? Baixo alcance... Para armas de feixe. Além do dano aumentado. Ahn... Meu Deus. Segure firme e libera o inferno apresentado o alcance aumentado para armas de feixe. Maior cadência de tiro. Certo para as armas. Ainda continua sendo bacaninha esse aqui, né? E se eu usasse... Se eu poderia usar dois, eu queria usar dois desse, né? Queria fazer algo diferente. Vamos fazer um desses aqui? Punho de armas e assassino meticuloso. Apresenta uma baixa cadência de tiro. Maior alcance para arma de feixe. Além do dano reumentado. Puta, fica aqui. O punho supremo de quando se precisa atirar. Apenas uma... Apresenta um mínimo de termos de cadência de tiro. Hum... Tá difícil aqui, gente. Que falta em relação a empate com intensidade. Apresenta o máximo de termos de cadência de tiro. Além do mínimo de dano. Ixi, meu Deus do céu. Ainda tá... Vou comprar isso aqui. Love Tape aqui. Mas só pra poder fazer um teste com uma kit gun. Beleza? E é baratinho também. Tá? E aqui, os carregadores que tem aqui uma... As opções, né? Vamos ver se é alguma coisa que tem. Comer a barrigada de recarga disponível com chance de status aumentada e chance crítica reduzida. Carregada de disponível com chance de status aumentada e chance crítica reduzida. Tudo reduz e aumenta uma coisa, né? Um chance de status diminuída. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Zip. A maior velocidade de recarga disponível com o mínimo de capacidade de munição. Nossa, aí... É tipo... Tira a recarga. Não vale a pena isso aqui. A maior velocidade de aumentamento e munição. Isso aqui é interessante, ó. Pra ela... A maior velocidade de munição. O que temos aqui? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Só pra ter algo diferente aqui, tá? Olha lá. Máxima capacidade de amazamento e munição. Beleza? E vamos lá fazer minha kit gun também, tá? Gente, você pode fazer o seu gosto. Tô fazendo só... Tô tendo umas ideias aqui. Pra vocês verem... Cadê esse tiro com a kit gun, entendeu? Vou... Vou tá lotado de... O recarga do vai tá cheio. Vou tá... Atacar... Correr e atirar. Correr e atirar. Correr e atirar, tá? Nada impede de eu fazer kit gun. Da mesma maneira que eu vou tá fazendo também com a Tomb Fincher, né? Vamos lá. De novo aqui. Nossa, o cara tá testando o carro essa hora da noite, né? Vamos ver aqui o modular. Ó, Cat Moon. Beleza? Vamos construir Cat Moon aqui. Foi isso aqui, né? Massa capacidade do carregador. Meu Deus. O cara vai pegar o carro. Ligação aqui, não é? O pin das armas para o assassino meticuloso. Foi isso que eu ia construir. Beleza? E vê se vocês têm aqui, gente, também. E Rambler, né? Rambler já estão construindo já. Ô, maldizinho esse carro, desgraça. Um, dois, três. É isso aí, gente. Bom, enquanto o vizinho fica com aquela cara de caca velha dele lá. Enchindo a cor de fumaça, tá? Deixe seu like, deixe seu joinha. E depois eu vou voltar aqui e mostraram como ficou as kit guns, tá? A Tomb Fincher, a Cat Moon, para ver como vai ficar isso na porrada. Vamos lá, vocês sabem. Então, isso aqui aí você constrói, gente. É só uma ideia. Você tem liberdade de construir a sua kit gun. Aqui é o primeiro passo para quem tem baby frame, que já está com sua fortuna já upada, tá? E aí você vai comprando. O que eu vou fazer? Eu vou usar só três daqueles arcanes, tá? Que nem todo mundo vai ter. E vou guardar um pouquinho dos arcanes também aqui, tá vendo? Não, tá vendo aqui? O infortuna, né? Então, minha emissão diária acabou. Todo dia eu ganho 11 mil. Então, eu vou gastando aqui de acordo com o que eu vou comprando o material lá, tá? Eu vou tentar nunca deixar encher e tentar comprar aqui as coisinhas. Beleza, gente? Então, deixe seu like e seu joinha antes que o vizinho aperte aquele carro maledito. Falou, pessoal. Até mais. Valeu. E deixa o like aí, hein? Falou, pessoal.